Olha o Buriti pessoal, Buritizal, aqui na nossa região muito comum, Buriti É muito bonita essa palmeira, quem quiser se inscrever no canal e preservar a natureza do Brasil Ou compartilhar os vídeos, fique à vontade pessoal, a importância da preservação dessa palmeira devido às minas de água Que é o ouro da humanidade, todo pântano aí tem a palmeira e o Buriti, tem umas que já está até com fruto Está ao fundo, a uns 50 metros daqui lá Buriti, muito comum aqui no estado de Goiás